Atenção Torre de Centro-Alebre. Atenção Rio Grande do Sul. Atenção Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos forões do Palácio Piratini. Havia uma inscrição lá no Mata Borrão e ali a gente recebia a adesão popular. De minha parte, eu era encarregado de datilografar as chamadas para os alto-falantes e para os panfletos e tal. Eu também participava do grupo de artistas plásticos para os autos do mercado público, o Chico Stokinga. Eu ajudava ele a fazer as faixas para a propaganda, para a divulgação do movimento. A gente tinha uma preparação meio que paramilitar. Eu, como tinha tido a experiência do 18RI em 1952, eu ainda guardava um pouco daquela experiência de militar, de terceiro sargento da reserva. E transmitia para os motoristas e comandões da Carriz. Ordem unida, imagina. Preparatória de uma eventual resistência armada. Houve a ameaça de bombardeio aqui do Palácio, por parte dos golpistas. Houve uma multidão grande aqui em frente ao Palácio. E a minha mãe, ela saiu de casa com uma carta para o Brizola. Ela entregou aqui dizendo que eu estava aqui disposto a lutar contra o golpe militar. Foi um movimento de reafirmação democrática que serve, inclusive, para os dias de hoje. De não sucumbir à ditadura, a esses regimes de força. E preservar o sistema democrático em toda a linha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL